E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, com a rapaziada, mano, hoje, mano, é o grande dia, pera aí, é o grande dia, mano, em que eu vou mostrar a minha Porsche com a nova cor pros meus amigos, mano. Acabei de chegar aqui em casa, ninguém viu ainda, Leonardo, cê mancado? Esse moleque vai babar, moleque. Ah, com certeza. Gui, se liga só, tamo chegando, já vou chamar a rapaziada toda ali, já tem um curioso lá na porta, acho que é o Gui. Mano do céu, eu falei que ia vir, mano, vamos ligar o alfone aqui, ó. Ligar o alfone pra você. Aí, ó, nossa, vai ficar brabíssimo, rapaziada, é agora. Sai daqui, meu curioso. Olha o Gui, mano. Não, esse é o carro. Mano, olha só o meu carro, Gui. Não, deixa eu chamar, deixa eu chamar, deixa eu chamar. Sai daí, ó, curiosão. Ah, cês tão tudo vendo, vem ver, chama todo mundo. Ô, vem ver o meu carro, mano, todo mundo. Ele trocou de Porsche. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Nervoso, né, véi? Eu amo a sua minha patria perida. Ficou bonita, né, véi? Olha isso aí, véi. Olha isso, boca. Ficou bonito? Bonito e sem as pais de blue. Mano, eu acho que é... Como? Caribbean blue. Caramba. Caribbean blue, porque lá não é... É perolizado? Não, é perolizado. Não é perolizado, é perol... É brilhante. É brilhante. Meu Deus do céu. É brilhante. Olha só. Não sobrou um retalho, não? Vamos ver se consegue envelopar o camaro? Nossa, um retalho? Um retalho. Irmão. Nervoso, né, mano? Ah, que trampo foda, mano. Ficou bonito, né, véi? Trampo. Olha isso, rapaziada. Vai ver presa, diabres? Não, não faz minha mão também, não. Tá ok, sabe? Machuco. Vai só ver a presa que eu não paro? Ah, tá pensando. Passa, fica certinho demais. Você vai até nas portas, vê nas portas. Mano, na porta não fez esse menino preguiçoso, mas... Eu não fiz. Mas por quê? Ah, por quê? É de seis, é de seis. É outro vídeo. Mas não é cinza, não tem ninguém. Ah, não, não, não. Não ficou estranho, mas eu falei pra ele que eu quero o azul. Eu quero que você lave a porta aqui, ó. Hã? Eu quero que você lave a porta. Ah, sabe o que é esse negócio aqui? Eu fui comer sushi ontem, aí eu coloquei a mão no shoyu, aí eu peguei lá no caço G. Eu quero ser lave. Olha isso, salvo. A cor dela fica de... Não, eu não vou pegar mais. Ela muda de cor. Não vou usar mais também, se eu não te lavar. Mano, ela... Ela tem tipo amarelinha. Não, meio verde. Não, meio verde, ó. Olha lá. Mano, ó, se liga, rapaziada. Ela muda de cor quando bate o sol. Aqui, ó, ela fica mais brilhosa por causa do sol. Se a gente olhar num certo ponto, não dá nem pra olhar a cor do carro, mano. Que enxerga do meu olho, né? Reflete. Ó, aqui tá verdão, ó. Mas esse não é um papel um envelopamento mais simples, né? Tipo... Não, é gringo, mano. Ele é o mais top do Brasil, de verdade. Por quê? Tá no sol. Ah, você quer... Ô, o... O bom que o sol é melhor que chuva. Caraca. Ah, você tá descalço. Vamos ver aqui, escopiar. Mano, olha o meu celular, mano. É, e o meu também. O seu também? Mano, você pode ficar com o carro agora. É, é a chave do carro. Nego, gostou, mano? Nossa, mano. Mudou o carro, não mudou? Eu acho que o escape, eu achei que ia ficar mais barulhinha. Mano, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou fazer. Cara, é uma coisa de cada vez. Eu vou colocar meu carro do lado pra não ir tirar uma foto. Nossa, é verdade. Lá no Botânico. Ô, esse azul não é igual o azul seu, né? Ele parece o azul da M3, Miami Blue. Miami Blue? É, Long Beach Blue. Ah, o seu é um azul mais escuro. É, não, é verdade. Ah, Miami Beach. O meu é Long Beach. Aí, o ex azul que é da M3, que é parecido com o seu, é o Miami Beach. O meu é amarelo Los Angeles. Você vai deixar a rota com essa cor ou você pretende mudar? Não, eu vou deixar dessa cor. Mas você não sabe o que eu vou fazer, mano. A pinça eu vou pintar de azul, azul bebê e o cinto, mano. E o cinto. Tá louco. Ah, não. Não, mas ó, de verdade. Quem vota azul? Eu. Azul? Nossa, vai. Azul, velho. Azul bebê. Não, de verde. Ô, louco. Verde? Verde. Ó, por quê? É igual o carro do Renan, mano. Vai te estaca pra caralho. Vai lá olhar pra você ver. Não, não. Vai te estaca, mano. Como o Johnny vai ficar banhando, vai. Vai, eu nunca ganho. Não, não, vai ficar como? Todos os carros pintam de verde? É. Nossa. É, por que é amarelo adolescente? Mano, eu acho... Oi, eu acho aí que é... Mano, vai ficar mó... Ó. Vai ficar nervoso. É seu. Vou pôr meu carro do lado aqui. Mas se ele não quisesse a opinião, ele não tava perguntando. É, não, eu tô perguntando. Eu faria verde. Ó, pensaria. Pensaria. Vocês pintariam a pinça aqui, ó, da Porsche. Mano, tá escrito Porsche ali. Ah, vai. Mano, de tipo assim, pintar de azul aqui, ó. Ou vocês pintariam de verde, que é um verde... É tipo amarelo. Um amarelo fluorescente? Mano, olha lá. O Renan tá vindo. Olha lá, vai mostrar o dele. É nervoso. Mano, olha lá. Igual a frente do carro. E eu tava pensando também, mano, em colocar o cinto azul. Não, aí o cinto. Beleza. Aí o cinto pode ser um... Olha lá, viado. Olha lá a cor lá. Nada é nada. Ah. Nada é nada. Não, ficou legal pro carro dele. Mas aí ia ficar igual a zona. Deixa eu ver como vai ficar. Ó, imagine uma azul. Ó, vamos ver. Vai lá. Viado. Ó, rapaziada. Já sei o que você vai fazer agora. Ah. Filma o carro e pede pros fan clubes tirar uma print e colocar as cores, tá ligado? E depois você decide. Tipo, não vai ficar feio de azul, né? Olha lá. Não, não sei. Comenta aí, rapaziada. Não vai ficar feio de azul. Ah, meu cinto. Mas é que se você quer rosa, fica lindo. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Ficou muito brabíssimo o carro. Eu só tô querendo mexer em mais detalhes, tá ligado? Mas só... Eu acho que só de ter mudado a cor do carro... Entre esse azul e o azul do meu carro, esse daqui eu acho mais bonito. Sério? Sério. Eu acho ele, tipo, igual o M3. É que ele é mais bebê. Parece que ele é um clarinho. Não, o que eu achou? Que ele é feio, né? Não. Nada a ver, mas eu acho um pouco mais bonito. Ele ficou muito bem feito, mano. Mano, ficou muito nervosa. Eu acho que esses carros esportivos, mano, tipo Porsche, BMW, tá ligado? É, tem o carro do Renato, que é tipo uma cor exclusiva, um laranja. Mano, tem que ser uma cor brabíssima. Não pode ser, tipo, cinza. Cinza já era muito bonito, tá? Eu gosto, mas, mano, uma cor que chama atenção. Tipo, se o cara pintar de azul, igual esse azul aqui, colocar a escritinha da Porsche, fica bonito também, mano. Fica, velho. Vai ficar feio, né? Mano, eu ia destacar mais. É que tudo que fala que é cor, todo mundo tem um gosto. Sim. É, não tem, não tem. É, ô, rapaziada, comenta aí, mano, qual que seria o seu gosto pra pintar a pinça do freio da Porsche. Velho, e eu não vejo a hora também de colocar o cinto azul, mano. Na hora que eu colocar o cinto azul, vou, velho. É caro. Mano, é nosso. O pessoal faz onde vai dar escape. Faz? Ele vai fazer escape lá também? Vou, mas eu vou fazer o cinto em outro lugar. Eles trocam. Ah, não, andei. Eles trocam o cinto também? Uhum. Ah, fica bom todo de bruxo igual. Mano, seu. Nossa, mas ficou bonito, hein, velho. Ah, outra cara, hein. Não, da outra cara. Aquela cor do carro original é bonita, mas essa aqui fica vivo, né? Fica, velho. Ô, na hora que você tá passando na rua com esse carro agora, mano, todo mundo quer pescoço pra olhar, velho. Tipo, é muito bonito. É diferente, né? Uma cor... Não tem como olhar. Ô, o Bruno aqui do nada, viado. Mano, ele foi o primeiro a ver o carro, assim, rápido. Viado, eu invadi a casa do coronado e vi seu carro, mano. Ô, seu lazarento. Por quê? Ah, foi um bolo que eu fiz aí. Um negócio. Você já... Ele já viu pronto? Eu vi antes de todo mundo. Mostrou em preto e branco no carro dele. Que tá na descrição aqui o canal ainda. Ah, porra! Rapaziada, é isso, mano. Mano, mostrei pros moleque a minha Porsche. Mano, ficou brabíssima, velho. Ficou muito louca demais. De verdade, mano. E eu vou mostrar pro Renato exclusivamente por que o menininho não está aqui nesse momento agora. E eu vou colocar, mano, as duas Porsche na garagem. E eu quero que vocês comentem, mano, qual cor ficou mais da hora. Sendo que as duas são muito bonitas, mas qual que é o seu gosto, tá ligado? Se é azul ou laranja. Eu quero que vocês comentem muito, mas eu vou mostrar exclusivamente pra ele. Ele não tá aqui. Mano, mas eu acho que ele ia gostar pra caramba, velho. Tá com calor, Renato? Eu não queria ficar na sombra, velho. Na sombra? Ele fica de outra cor, não fica? Verdade, mano. Verde, né? Ele fica verde. É sério, fica desverdeado. Mano, ele tem várias cores, rapaziada. Eu não sei se vocês conseguem ver. Eu peguei essa balada aqui, esse carro, vai na sombra. Ô, Pong, eu já falava com você que você tá aí com o pé descalço. Você gostou da cor, mano? Eu vou falar um balada aqui pra você. Real, mas não fala com o Renato, não. Mas, porra, cadê o Renato? Sério? Não, mano, ficou bonita mesmo, não ficou? Não, não vou falar não. Ela vai envelopar igual? Eu vou falar pra ele agora, pra fazer inveja. Mano, ficou nervoso, rapaziada. Esse carro precisava tanto de uma cor, velho. Juro. Ô, Léo. Mano, ficou muito bonito. Você não imaginou envelopar ele de outra cor? Daqui a um tempo? Mano, não. Não, mas eu, um dia, eu acho que, mano, coronado, ó, ouve esse plano meu aqui, vê se você quer me matar. Oi? Tipo assim, um dia, tá passando um ano. Um ano, ó. Um ano. Tipo, sei lá, eu vou vender o carro um dia, se eu for vender o carro. Então eu tô com o plano de vender agora, tá, rapaziada? Eu acho que eu plotaria esse carro de roda. Tá, louco. Plotar de novo? Eu plotaria esse carro de roda. Não, não, não. Eu plotaria ele de roda. Pode tirar isso? Pode tirar? Pode tirar mais ou menos. Mano. Não, negativo. Um dia, um dia. Cada um de vocês, vocês têm direito a um envelopamento só por carro. Pra envelopar de novo, tem que trocar de carro. O Renato não usou ainda, ele tem direito. Você também não? Você também não? Você ainda tem? Olha aqui, mano. Um dia ser rosa. Olha aqui. Não, nervoso, mano. Um dia, se você envelopar dessa cor aqui, ó. Não vou mostrar nada mais. Não é do grey não, né? Não, é essa cor. Não é da linha. Nossa senhora. Vou com o contato. Ah, porra. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, mas um dia. Olha aqui, rapaziada. Senão eles não vão ver. Olha o boca aberto. Nervosa. Então, aí. Eu tô trocando o celular. Velho, e tem essa cor no mesmo estilo desse adesivo, da mesma marca. Monstroso. Não, não, não. Mano, é por isso que... Tipo assim, a gente faz o vídeo escolhendo a cor antes de mostrar a cor nova. Porque, mano, poderia ser esse verde fluorescente, que é o amarelo fluorescente, que é muito bonito. Poderia ser rosa. Poderia ser azul. Mano, poderia ser vermelho. Poderia ser qualquer cor. Eu acho que qualquer cor que colocasse ficaria muito bonito. Só que o azul, mano, é azul, velho. O azul bebê, tipo, parece que a cor da Porsche é azul, mano. Oi, sabe por que ele chama Caribbean Blue? Caribbean Blue por quê? Porque, tipo assim, ele é azul, meio esverdeado, pra combinar com as águas do Caribe, que é meio esverdeado. Já viu as fotos? Sério? Mas é verdade. É sério. Ah, não, pode, eu não vou atrapalhar o boxeiro. Por favor. Velho, o que você tá fazendo? Ixi, quebrou. Eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Principalmente pra você, que você tem uma CB1000. Quando a luva da CB1000 estragar, você vai comprar outra, é R$290, tá? Sim, ninguém nem tá vendo. Aí você compra a luva da Abyss, que é R$50, e é a mesma... Oh, um monte de vaca? É a mesma luva, é a mesma, 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 é a mesma. Não, mas deve ser compra a original, hein? Tá bem em loja de moto. Que aí você é a que tava? Rapaz, você é que lixava a sua mão. Fizia a culpa de nós. Olha que moleque burro. Não, não, se você acertar o nome disso aqui, eu te dou R$300. Eu dou mais R$300. Não, não, se você acertar o nome certinho disso aqui. Eu dou mais R$300. Manete. Manete, viado, ele é burro. Certo. Não, então... Já foi minha candidata, fala. Fala, fala, fala. Nossa, é, foi problema, hein? Alguém sabe? Não conta, não conta, não conta. Deixa nos comentários, rapaziada. Deixa nos comentários aí, não é pra contar. Eu vou deixar nos comentários. Eu quero quem sabe aí no vídeo, deixa nos comentários. Acelera, acelera. Acelera. Acelera, cortador de gira. Acelera. Mano, ó, deixamos, deixamos, deixamos dica aí. É, rapaziada, minha Porsche aqui, mano. Ficou incrível, juro. Ficou muito braba. Essa cor azul, mano, eu sabia que meus amigos iam gostar. Eu gostei. O mais legal, mano, é que no sol, ela é um azul bem clarinho. E, mano, quando vai chegando a noite, rapaziada, ela vai escurecendo, tá ligado? Ela, conforme o dia, ela vai mudando de cor. Então foi por isso que eu paguei muito caro nesse adesivo. É um adesivo gringo de envelopamento. E, velho, é muito brabo. Tá bom, é uma hora de vlog? Cala a boca que eu tô explicando as explicações. Ele colocou aqui de preto? Mano, esse preto, sabe o que aconteceu? Ele pintou. Ah, não era preto? Não, era prata. Mas pintou com buchinha, né? Porque, olha... Não, 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 mas não passa mal, não. Ele falou, não, não, não passa, não. Ô, idiota. É que eu já tinha passado. Sabe o que aconteceu? Ele não lixou. Porque ele pintou só por cima pra ficar preto. Ah, desgássica, né? É, ele não lixou. E se você passar qualquer coisa que tira a tinta, tira. Fica original de novo, entendeu? Entendeu? Eu não queria estragar a originalidade do carro. Não, entendi. Entendeu? Então para de ficar mexendo com o carro dos outros, caralho. Tá bom. Eu vou comprar um carro só pra envelopar também, meu corpo, seu. Ih, depois de vocês, fiquei escolhido. Far from the end